Olá Gamers, o meu nome é JogadorPlays e sejam bem-vindos a mais um guia de Bubbleheads aqui no Fallout 4. Hoje vou-te mostrar como é que podes ter o Bubblehead da inteligência. Então, Gamer, onde é que tu tens que vir e o que é que tu tens que fazer? Primeiro vais ter que descobrir aqui a Boston Public Library. Não é difícil de falhar, é aqui perto da Police Procinct 8, Massspike Tunnel East, Dartmouth Professional Building, Trinity Plaza, aqui quem vem de Diamond City. Não é difícil de falhar. Então, Gamer, tu tens duas opções de entrar. Eu vou-te mostrar a primeira, que é pela porta principal. Tu vais precisar de Advanced Lockpick para entrares nesta porta. Se precisares de Bobby Pins, este mutante costuma ter e ele já costuma estar aqui morto. Eu não te aconselho a fazer desta maneira, Gamer, porque quando tu entras por ali, os robôs que estão lá dentro vão ser hósteis contra ti. Assim que tu passas pelo primeiro robô, eles vão-se todos virar contra ti. Então, eu aconselho-te a vires aqui pela estação dos comboios. Quando chegas cá dentro, vais ter aqui um super mutante a fazer as suas rondas. E lá embaixo tens mais dois a três super mutantes e um cão de guarda dos mutantes. Então, quando chegas aqui, vais querer vir por este caminho. Toma atenção, podes vir por dentro do comboio para não ser estetado tão facilmente. e vais querer vir por estas escadas. Então, quando tu chegas aqui, vais ter outra porta com Advanced Lock. Mas, se em caso, mais uma vez, não tiveres um bom Advanced Lock, vem aqui ao intercomunicador e vais dizer que és um empregado. Com um pequeno speech check, tu podes dizer o teu código, que é 123456. Então, depois do speech check, vais querer entrar na Boston Public Library. Quando chegas aqui dentro, toma atenção que vais ter aqui granadas penduradas. Por isso, podes tentar destruí-las para não seres afetado por elas. E depois vais subir estas escadas. Quando chegas ao topo das escadas, tanto faz o lado. Tu escolhes simplesmente, queres vir. Sobes por aqui. Vais querer chegar a esta sala aqui. E vais virar aqui à tua esquerda, por esta entrada. Podes saltar ou podes descer pelas escadas, mas tanto faz. Vais atravessar este pátio e vais chegar aqui a esta sala com o chão que está caído. Então, vais subir aqui a esta rampa, passar esta porta, virar aqui outra vez à esquerda e ir este bocado em frente e viras à direita. E vais atravessar esta sala toda até chegares àquela porta. É só uma porta que tu tens. Vais abrir a porta e quando chegas aqui abaixo, vais ter aqui o Bubblehead da inteligência. It takes the smartest individuals to realize there's always more to learn. Gamer, eu vou-te já dar aqui uma dica. Não pares já o vídeo. Assim que tu carregas no Bubblehead para ele ficar no teu inventário, este sítio vai ficar recheado de supermutantes. Por isso, Gamer, prepara-te para um combate. Ficas avisado que isto vai se encher de supermutantes. Bem, Gamer, e é assim que tu podes ter o Bubblehead da inteligência. Se este vídeo foi útil, por favor, deixa o teu like e partilha com os teus amigos. E, Gamer, continua a jogar.